Oi gente, tudo bem? E a receita de hoje é um bolo que desmancha na boca. Não leva farinha de trigo, é bem rapidinho de fazer para a hora do café e fica uma delícia. Eu espero muito que vocês gostem, então bora aqui para o vídeo. A gente vai precisar de três bananas, a minha estão bem maduras, tá? Quanto mais madura elas tiverem, melhor. Mas você pode usar a banana que você tiver aí, tá? Vamos amassar bem amassadinho. E vamos reservar. Agora aqui na vasilha eu estou com dois ovos. Vou colocar uma xícara de açúcar mascavo, mas quem não tiver pode usar o açúcar normal mesmo. E vamos bater aqui bem os ovos com o açúcar. Agora eu vou acrescentar duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. Uma pitadinha de sal. E vamos continuar batendo isso aqui. Quem quiser fazer num liquidificador pode, tá? E quem quiser usar o óleo, são 100 ml de óleo no lugar da manteiga. Agora a gente vai acrescentar a banana. E vamos misturar. Gente, qualquer um pode fazer esse bolo. É só ir mexendo assim. E agora eu vou colocar uma xícara e meia de farinha de aveia. Quem não tiver a farinha de aveia, pode usar aquela aveia de flocos fininho, tá bom? Dá uma mexida. E por último é uma colher de sopa de fermento pra bolo. Vamos misturar. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Gente, já deixa aquele like aqui embaixo pra não esquecer, hein? Olha que massa linda que fica. Dá uma espalhadinha assim. E antes de levar ao forno, eu fiz uma misturinha aqui com três colherzinhas de açúcar e canela, tá bom? É a gosto. Pra colocar aqui por cima da massa. Dá uma batidinha assim pra sair o ar. E vamos levar pra assar. O meu assou, gente, em quase 30 minutos. Tá? Fica de olho porque vai depender do seu forno. E olha essa gostosura. Dá pra comer sem culpa. Porque fica um bolo saudável. Sem farinha. E muito delicioso. Olha que lindeza, gente. De massa. Super fofinho. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Deixa o like. Compartilha. Vou deixar certinho os ingredientes aqui no box de informações. Muito obrigada por estarem sempre aqui comigo, compartilhando, deixando seu comentário, o seu like. Obrigada, gente. De coração. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.